Vejam bem, pra quem acredita que aqui no Canadá ou é de monta, o povo para, tá vendo isso aqui, essa faixa de pedestre, você tem que apertar aqui, mas vamos dizer que você esqueceu de apertar e o cara viu que você ia atravessar, porque na lei nem sempre você precisa apertar pra atravessar, você atravessa e ele tem que parar. Ok, o cara viu que eu ia atravessar essa merda e ele acelerou, agora, foi agorinha, pena que eu não tava com a câmera na mão pra gravar, né, sinceramente, viu, quase pega meu cachorro, esse bestão aqui que mete logo a cara, filho da puta, sinceramente, eu não vou nem medir palavra não, eu vou mostrar, tá vendo, Faixa de pedestre, agora vocês ficam com a idiotice de que o povo para em qualquer lugar na faixa de pedestre, deixem de ser besta, deixem de ser besta, que em todo lugar do mundo, o povo é capaz sim de atropelar. É uma pena que eu não gravei, eu não ando com a câmera na testa pra gravar tudo, aí por isso que eu não gravei. Aí você vai dizer, ah, você tá errado aqui, você não apertou o botão ali, mas o cara acelerar, meu amigo, acelerar, você ver a pessoa indo atravessar e você acelerar é muita sacanagem, muita safadeza, sinceramente. E aí